Equipa Pomo Moutin se autoriza a seranecer a teloura esquerda no Espano, Tama e a missa Tassitolo. Equipa Pomo Moutin, composto do Cipeneteli, FFDT, a muto com a equipa Saúde, CVT, Escuteiro, Soldado de Cristo, no TRS-TRM. E a quarta Né, continuando a simulação em Tassitolo, Conavá, a tua Segura, no Fóssegurança, Bapapa Francisco e a missa Solene Tassitolo e a Laurença Nulo, Fula Setembro, Atinané. Combinante Operação Nacional Comando, Ziral Peneteli, Superintendente, CFZ, Suárez, Atinané. E a Laurença Nulo, Fula Setembro, Segurança, Rússia, Equipa Pomo Moutin, se ralou Passa Revista, Vassaranisira, Nebe, ato participa a missa e a Tassitolo. E a Passa Revista, Equipa Pomo Moutin, se autoriza a seranecer a teloura esquerda, arma branca, espando, no Moçela, Rússia, Drone, e a fata missa Tassitolo. O evento é o culminante, a missa é a Tassitolo, e a ponta de entrada é a Tassitolo, na rua de Pusiraicoto, Rússia, Tibar Nenian. Mas antes, nós fazemos a rua, nós fazemos a rotunda, o presidente Nicolau Lobato, nós fazemos a Passa Revista, nós fazemos a concentração, nós fazemos a polícia, 15 pessoas por município, nós fazemos a Passa Revista. Agora, nós fazemos a Associaçãoçãoçãoção de uma Caesia concentration na umaítica, sobretudo a 건a nossa irmã Bic。 e depois eles preparam o panfleto, e eles publicam as mídias e as mídias, e as mídias são as mídias, para que eles transmitem, e eles vão ser a mídia, para que eles possam ser a mídia, para que eles possam ser a mídia, e eles possam ser a mídia, e eles possam ser a mídia. Nós ligamos o assunto de segurança, nós temos a coordenação da ANC, a autoridade nacional de comunicação, só não autoriza nem o drone de segurança, nem a força de tarefas conjuntas. Se recebemos, eles autorizam. João Carlos Tomás Soares, GMN.